Olá, meus seguimores maravilhinhos, mores! Dê bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, me ajude a fazer esse canal viralizar. O canal Viralizando eu irei ajudar mais e mais pessoas necessitadas. Me ajudem, hein? Eu conto com a vida de vocês. Vamos fazer esse canal viralizar! A carne moída, gente, já tá bonito assim, né? Agora vamos deixar cozinhar. Hoje serão 100 marmitas doadas para moradores de rua e pessoas carentes da comunidade. Olha o arroz delicioso, feito tudo com carinho e amor! As marmitas hoje vai uma delícia e vai matar a fome de muita gente que está passando por dificuldades. Deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Já está pronta a nossa carne moída. Carne moída com legumes, que delícia! E agora vamos para a rua entregar as marmitas. Eu entrego marmita também para as crianças carentes da comunidade porque a minha infância foi muito sofrida. Essa comunidade que eu estou trazendo marmita para as crianças se chama Invasão do Lixão. Essas crianças moram em cima de um lixão desativado que foi soterrado e as pessoas fizeram barraco em cima. Por incrível que pareça, gente, esse lixão que essas crianças moram é o lixão que eu catava na minha infância que eu vinha para trabalhar com reciclagem com a minha mãe. E era nesse lixão que eu catava todas as alimentações que eu achava para me alimentar. Era pão, fruta, tudo o que eu achava de alimento servia para mim me alimentar porque a gente não tinha outro meio de alimentação. Essas crianças moram em cima de um lixão desativado onde eu passei a minha infância toda catando reciclagem nesse lixão para mim não morrer de fome. Por isso que eu também levo marmita para as crianças carentes da comunidade com muito amor. Seguimores, eu levo essas marmitas para os moradores da situação de rua e para as pessoas carentes da comunidade, incluindo criança porque eu passei na pele a dor da fome e não desejo a ninguém porque a fome dói na alma. Eu peço para vocês que estão vendo esse vídeo que vocês se inscrevam no canal compartilhem esse vídeo me ajudem a fazer esse canal crescer porque não está fácil dar continuidade nesse projeto de levar marmita para as pessoas que necessitam. O alimento está muito caro, gente. Está um absurdo e não é fácil. Estou lutando para que esse canal viralize e assim eu vou tirar do próprio canal tudo o que eu necessito para ajudar essas pessoas necessitadas. Um beijo no coração e fique com Deus. A minha gente me almoço a minha gente me almoço para hoje e Deus abençoe as coisas. Amém! 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 Amém. 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 Chegou, acabou o primeiro hoje? Primeiro? Parabéns. Obrigada. 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 Ora, eu nãoordan. Não sei b Beijão. Você já vai trazer essa pal爱? Muito muito e simples! A qual é aвор reiterate? Vim aqui outro dia, contava aí para a sua esposa Eu fui de cataciclagem, eu acho Acho que era, porque o seu marido estava com um monte de parceria Ele estava bonzinho com ele, desculpa Ele estava bonzinho com você? É, é bom A gente briga assim, aquela briga de casal, né? Briga de volta? Fica bem Fica bem, nega Fica bem, viu? Obrigada, hein? De nada, tchau Vem com Deus Vocês estão bem, viu? Tem papá para vocês, papá É, só espere um pouquinho Você tem uma cara de bravo Que cara de bravo e destressado é essa, meu filho? Por que você tem essa cara de nervoso? É nervosa É nervosa É nervoso, mulher, é nervoso Ah, é a Alicia? É fêmea É fêmea Pega aqui, amigo Olha o nome dela, Paz Vamos, ô Madonna, vai querer mais minutoção? Madonna Aê, Madonna Melhorou o vento? Para, Marcos Eu sou Madonna No dia que eu tava tremendo e deu de vez Não, moleque Meu Deus Agora eu não mostro que vai ver, acho que tá Você me chama de Madonna Marcos Me chama de Madonna Mas Madonna mesmo Ô Madonna Para Arisca Arisca gotoca É, duas É, duas Ninguém chama de barriga Ai, dois Não Ô, Ju, vem aqui Olha lá O Ju, vem aqui Eu levo pro Raul Vai, Madonna Madonna Tu vai levar pro Raul? Leva pro Raul Leva lá, amigo Leva lá pra ele, tá? Tá falando, ó Cadê a Karina? Pega pra ela Acabou de subir Olha o negozu Tudo bem E o Pacheco também Tompe Ah, Marcos Ah, Marcos Pega aí, por favor Por favor Por favor Ninguém mexe Me as coisas aqui Acabou de subir os dois Leva pra ela Pra ela Karina Karina e Pacheco Karina e Pacheco Leva pra eles Na colher Isso aí Deixa eu comer os dentes Tudo Nega, arranca esse dente, hein Vai no postinho Arranca certo Porque quando pega pra doer É, quando pega pra doer O Peá Ah, é o Peá, né Peá Peá Peá, Peá Ai, Luis Peá, meu filho Vem pegar o seu A sua alimentação Peá, vem pegar o seu papá Peá, vem pegar o seu papá, Peá 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 Oh Peá Deixa eu falar uma coisa com você, Peá Valeu, você também Vem pegar o seu papá, vem Peza nova Peá Come tudo e não deixa nada no prato. Eu também ajudo os cachorrinhos de rua que não tem dono, eu levo ração pra eles. E eles, gente, são muito dócios. Vamos ajudar as pessoas, os animais abandonados, porque temos que fazer a diferença nessa terra. Se inscreve no canal, gente. Compartilha o vídeo pra viralizar. Juntos somos mais fortes, o pouco com Deus se torna muito. Tchau, até o próximo vídeo. Não esquece de ativar os sininhos para receber as notificações. Tchau. Tchau.